A convenção do Partido Verde lança oficialmente a candidatura de Marina Silva à presidência da República. A ex-ministra e ex-seringueira se apresenta como a terceira via na disputa eleitoral e diz que espera ser a primeira negra a governar o país. Com uma plateia modesta, o PV realizou uma convenção marcada pela espontaneidade e imprevistos. Logo no início, um militante vestido de palhaço invadiu o palco e fez críticas duras ao presidente Lula e ao senador José Sarney. O público gostou, mas o palhaço foi retirado pelos seguranças. Mesmo com um empresário como vice, o PV lança a candidatura de Marina Silva com um orçamento pequeno, 90 milhões de reais e um tempo de TV menor ainda. Pouco mais de um minuto no programa eleitoral. Vamos tentar compensar isso com a criatividade, com o carisma e o magnetismo que a Marina tem. E também com o apoio de todos os nossos amigos, de milhões e milhões de pessoas. Na busca desse apoio da sociedade, a campanha de Marina Silva assume o discurso de terceira via. Uma alternativa à disputa polarizada entre o candidato de oposição José Serra e a governista Dilma Rousseff. Ex-seringueira que aprendeu a ler aos 16 anos, Marina Silva se formou em História. Foi deputada, senadora e ministra do meio ambiente do atual governo. No discurso, ela reconheceu os avanços de Lula e Fernando Henrique Cardoso, mas prometeu mais investimentos em educação e ampliação dos programas sociais. Disse que vai manter a política econômica, mas incentivar atividades menos poluentes. Marina também lembrou da sua carreira no PT e disse que não quer buscar alianças com partidos, e sim com a sociedade. Nós queremos sim fazer aliança com os núcleos vivos da sociedade, com os empresários, com os jovens, com as crianças, com os idosos. Como os outros candidatos, Marina Silva também assumiu o estilo Lula, fez um discurso emotivo e chorou quando lembrou a trajetória de vida. Quem vem de onde eu vim? Quem tem registrado na alma, no corpo, na memória, tantas coisas, tantas histórias e histórias. Já fica agradecida só por estar aqui olhando para vocês.